Nós estamos em um campo de futebol, então nós vamos falar sobre bola, mas vamos falar também sobre o encontro entre talento e apoio familiar. Hoje você vai conhecer a história do Luiz Felipe, do Arthur Vinícius, do Luiz Fernando, da Cleia. Hoje você vai conhecer uma bela história. E a gente começa essa história mostrando todo o cuidado que o papai Luiz Fernando tem com o pequeno Arthur Vinícius. Ele só tem seis aninhos de idade. Amarra bem essa chuteira aí, porque dentro dela tem um pé que... O Luiz Felipe já é maiorzinho. Ele mesmo acocha a chulipa. Do alto dos seus oito anos, ele já tem o controle da situação. Aliás, controle é com ele mesmo. O alto dos dois irmãos, que são de Marabá, passaram em uma peneira e vão jogar nas categorias de base do Ceará. A família já está de malas prontas para morar na capital cearense a partir de janeiro do ano que vem, mas o contrato já está assinado. A gente vai embora mesmo de maliculha. O Luiz Fernando conta que quando levou os filhos para fazer o teste, lá na capital cearense, não imaginava que eles dariam um salto tão alto. A gente foi para ver como é que eles iam sair, né? Mas aí, graças a Deus, de 30 e poucos meninos, só quatro foram escolhidos, né? E graças a Deus eles foram, estavam no meio. Então a gente agora é só pedir a Deus para ver como é que vai ser lá em Fortaleza, né? Nessa oportunidade que apareceu para a gente. E agora é só mesmo trabalhar com eles e seja o que Deus quiser. Quem também não desgruda dos meninos é a mamãe, Cleia. Ela admite que ainda está se preparando para essa mudança. A família toda vai ter que ir. Justamente por eles serem muito novinhos, a gente, o pai e a mãe têm que acompanhar, têm que estar perto. Aí estamos preparando eles também psicologicamente, escola, tudo isso, né? É uma mudança muito grande para a gente e para eles. Aí está havendo toda essa preparação até chegar a data da gente ir definitivamente. O educador físico é quem cuida dos meninos por aqui, enquanto chega a época deles voarem para o sucesso no Ceará. O profissional se diz impressionado com o talento da dupla. Eles são garotos que demoram anos para a gente poder encontrar nesse mundo do futebol, né? E a nossa cidade foi agraciada com dois talentos desses, né? Canhotos, né? Geralmente o pessoal tem um carinho diferente para o atleta dos canhotos, né? E eles são aqueles tipos de atleta, de criança, de jogador de futebol, que eu posso dizer já, que eles nascem de 40 em 40 anos aí. E essas duas ferinhas, a nossa cidade foi agraciada de ter eles aqui com a gente, né? E eles, o que dizem disso tudo? Eles não são muito de falar não, viu? Vocês já estão prontos para ir morar em outra cidade, jogar futebol lá, o que vocês estão pensando? É... estou pensando bem. É? Vai ser bom lá? Vai. O papai e a mamãe de vocês incentivam vocês a ser jogador, dar apoio para vocês? Sim. Dá. E muito. E muito. E falando em muito, a família está crescendo, pode vir mais um jogador por aí. Agora vem o Henry, estamos na expectativa para ver se ele vai gostar de bola também, ele já chuta muito aqui. Mas se depender da influência do pai, dos irmãos, provavelmente seja outro craque também. Mas se depender da influência do pai, dos irmãos, provavelmente seja outro craque também.